Vamos aí para Douglas, Douglas Humorelli, Producing, está aí, hein? Hoje ele estava até de roda conciliado, mais uma vez, marcando presença no verão aí de 2017, vamos marcar presença quando olhar lá na nossa agenda, está cheio de show para a gente fazer Vamos lá começar Foi, tudo bem, bem É que você está Aguando o tempo que a gente nem se fala E aí Há quanto tempo que vai se casar Foi na cidade todo mundo comenta Parabéns Não estou acreditando, você vai se casar Me diga que é mentira ou brincadeira Me diga Me diga Me diga esse cara, não cuida de você Me fazer feliz, só fazer você sofrer Você Não estou acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga Não estou acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Não estou acreditando, você vai se casar Me diga Me diga Me diga E se esse cara, não cuida de você E fazer feliz, só fazer você sofrer Eu sei Eu sei Eu sei Se inscreva no canal.